aqui tem leite, aqui tem café. Aí o hino oficial da República Federativa de Muzambi. Marcelo Toledo, repórter da Folha, radicado em Ribeirão Preto. Cê tá bom, Marcelo Toledo? Colega, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Milton, bom dia a você, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer falar contigo hoje. O prazer é todo meu, rapaz, cê não sabe o tanto que cê me deixou feliz e principalmente a população da minha terra, porque a Folha é o jornal mais importante do Brasil, o maior jornal do Brasil e nunca, nunca, eu diria saber, mas não sei, Muzambi tem cento e tantos anos, eu não sei exatamente, nunca Muzambi teve uma manchete tão grande, a palavra Muzambi como na Folha de São Paulo, se não me engano, na terça-feira, nem quando Getúlio Vargas foi lá em cinquenta e três inaugurar a nossa escola agrotécnica e grandão só o nome dele, é claro, Muzambi ficou pequenininho ali. Então, Marcelo Toledo, pode ser uma coisa piegas, entendeu? Mas eu gosto da minha terra, eu gosto de quem gosta de mim. E você que fez pra Muzambi, o prefeito Esquilo lá tá famoso, já tá pensando até em ser candata presidente da república em lugar do Bolsonaro. Marcelo Toledo, falei de você na semana inteira, muito obrigado pela matéria que você fez sobre o carnaval da minha terra e botando na, teu editor, né, também, não sei quem foi, botou Muzambi em manchete na Folha, aquilo foi grande demais, viu Marcelo? Obrigado. Imagina mesmo, obrigado, eu que agradeço, foi bem legal poder contar a história do carnaval de Muzambi, a importância que ela passou a adquirir, né, ao longo dos anos com seu carnaval, e na verdade, nós na agência Folha, no qual eu sou integrante hoje, a nossa missão é mostrar os vários Brasils que a gente tem dentro do país. Isso em todos os sentidos, várias de cobertura, e do carnaval não tinha como ser diferente, nós produzimos uma série de reportagens sobre vários carnavais fora do eixo tradicional, que é São Paulo, Rio, Salvador, Recife, e óbvio, Muzambi, pela grandeza, pela grandiosidade que tem, tinha que fazer parte desse, desse circuito, nós mostramos outras festas que tem essa importância, ou passaram até ao longo dos anos, reunindo moquidões, e que fica fora desse circuito convencional, digamos assim, né, além de Muzambi, falamos de Maragogique, na Bahia, com seu carnaval de máscara, Laguna, Santa Catarina, e Muzambi ter, ter o espaço que merece aí na última semana. E você também publicou Ipsis Literis tweets meus envolvendo o carnaval da minha terra, Ipsis Literis, viu? Embaixador de Muzambinha. É, e aí, rapaz, faz 51 anos que eu pego um microfone que eu divulgo a minha terra, né, porque o Alberto Caeiro, um dos heterônimos do, do Fernando Pessoa, ele escreveu uma vez, né, o maior rio do mundo não é o Tejo, o rio mais importante do mundo não é o Tejo, mas o córrego que corta a minha aldeia. Então, meu carguinho lá é muito querido, é pequenininha, mas é bonitinha, né, ô Marcelo Toledo? Sim, sim, é uma bela cidade, é uma cidade que dobra a sua população durante o carnaval, né? Esse é outro fenômeno que foi importante de, de se mostrar que, como, como o carnaval movimenta a cidade, movimenta a economia, eh, pequenas pousadas, restaurante, supermercados e movimenta não só a cidade, mas a região toda, né? Então, acho que tá de parabéns, Muzambinha. E sem hotel, é um milagre, vinte mil habitantes fixos e mais vinte mil, eh, eh, ocasionais. Então, quarenta mil pessoas lá e sem hotel em Muzambinha. Então, a turma vai pra posse de, cidades satélites nossas, né, ali em posse de Caldas, o cara gosta o pé, é Alfenas, entendeu? E a turma ali, e você fez justiça o meu tweet, né, porque a turma aluga e eu tenho casa fechada lá, o pessoal pega no meu pé, ô, eu quero ir no gato, a tua casa, mas não pode, a minha mulher não deixa, tá, só quando a gente vai lá. Não, mas você, você está certo de deixar de Muzambinha, eu, embora seja de Ribeirão Preto, eu passei a maior parte do minha risa em Batataz, é uma cidade pequena ao lado de Ribeirão, eu também defendo ao extremo Batataz, é, e concordo com tudo que você falou sobre o Rio, né, mas o importante é ver o que passa na nossa aldeia. É, e o Batataz é a terra do José Guilherme Baldoc, Becão do Palmeiras, o Botafogo Ribeirão Preto, do Corinthians e que tá lá em Batataz, vendendo móveis e foi campeão do mundo e se atenta na reserva do Brito, Hércules Brito Ruas. E então o pessoal me pede que eu tenho duas casas fechadas na praça, duas estão alugadas lá, pra mulher do juiz de direito da cidade, o Flávio Schmidt, que ela vende lá roupas e também pra uma clínica médica, outra casa, e as outras duas ficam fechadas, mas aí uma coisa, viu Marcelo, todo ano acontece isso, param os ônibus de vários cantos do Brasil, eles param o ônibus, perguntam, né, ficam sabendo onde é minha casa, lá na Praça dos Andradas, aí o povo grita lá, alô Milton Neves, cadê você? Eu só vim aqui pra te ver. É engraçado isso. Não, e de fato é isso, eu tenho um amigo que há dez anos aproximadamente foi ao carnaval de Muzambinha, e disse que o dia todo o pessoal perguntando de você e torcendo pra você aparecer lá pra eles poderem te ver. E eu tava pertinho, eu tava em Guaxupé, mas não fui lá não, tava muito barro e tal, e eu não gosto do carnaval, viu? E vou te contar uma coisa, você como repórter, você não contou, porque você não sabia, você viu que o grupo Vermes, eles estão ricos, hoje tem, eles começaram com quinze, dezesseis anos, o meu filho mais novo, que tá hoje no carnaval, lá no Rio de Janeiro, ele começou nessa turminha também, cinco garotos, o meu filho mais novo, Milton Neves Neto, e um primo nosso lá, filho da irmã da minha mulher, eles eram sete, entendeu? Mas meu filho veio pra São Paulo, largou mão desse negócio de criar o grupo Vermes, e o outro foi pra Guaxupé, entendeu? Também largou, e ele que fez o logotipo do primeiro logo dos Vermes, né? Pra quem não sabe, Vermes é o grupo lá, inclusive hoje tem dois, três médicos no grupo, que inventaram esse carnaval em Muzambim, e virou o maior sucesso da história da cidade. Você sabe por que Vermes ou Marcelo Toledo? Não sei, Milton, sei que já está há 20 anos, né? Mas o nome eu não sei. Então, atrás da grade da casa do meu, do meu, do meu sogro, Helio Manione, popular buibi, então o meu filho, esse neto do meu, do meu sogro também, e cinco moleques, estavam ali mexendo já, pensando em fazer camisa, camiseta, pro carnaval e tal. Aí um bêbado ia passando, aí ele pegou, olhou pros moleques e falou assim, seus Vermes! Aí eles morreram de dar risada, só vai chamar Vermes! A próxima vez que você voltar lá, você pode checar como é verdade isso aí. Ô, seus Vermes! Um bêbado gritou pra eles, eles morreram de dar risada e ficou Vermes! Eles pagam cachês trilionários aí, pra Cláudia Leite, estive com ela lá já, a Ivete Sangalo, esse ano foi só nego bala lá, não é mesmo? Sim, sim, TV, shows internacionais, inclusive, e o que é interessante é que é um carnaval bem democrático em relação aos íntimos, né? Mesmo quem não goste muito de carnaval, vai encontrar algum show que vai satisfazer. E mesmo quem não participa do carnaval na cidade, o dia todo, tem festa. Desde o momento em que as pessoas acordam até virar a noite, tem algo pra se fazer, nas ruas, nas repúblicas. Então, é algo bem democrático e que chamou bem a atenção. democracia jornalística da Folha, mandando você pra cidade pequena, fazendo justiça a um carnaval que realmente emplacou, e não apenas em Muzambinho, como em vários e vários setores, outros Marcelos, Toledo, fizeram matérias na Folha sobre esses carnavais zebrísticos, né? Porque carnaval mesmo é Rio de Janeiro, é Salvador, São Paulo, que um dia foi chamado de túmulo do samba, hoje tá, o carnaval diz, os entendidos, foi melhor aqui do que lá no Rio de Janeiro, entendeu? Então, eu queria muito, bota o hino de Muzambinha de novo, baixinho. Ô, Marcelo Toledo, quer dizer que você é de Ribeirão Preto, mas foi criado em Batatais? Em Batatais, a cidade que um dia já foi chamada de Os Mais Belos Jardins. E hoje não tem mais jardim? Tem, mas não são tão belos como já foram. É. Então, mas viu, Marcelo, então pode ser, saiba, o jornalismo tem disso, entendeu? Então, quando você, a minha cidade e todo mundo no Brasil inteirinho, ah, uma coisa que eu quero te falar, eu vi um vídeo, tinha gente lá da Nova Zelândia, da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, das Ilhas Molucas, você chegou, pô, gente de várias partes do mundo lá na minha cidade, rapaz. E é, esse fenômeno já tem ocorrido nos últimos anos também, com turistas franceses, ingleses, sul-americanos, alguns montes, é um carnaval que tá, de fato, estracolando fronteira. E nós não temos nenhum hotel, é uma vergonha. O charme, que é um de Guaxpé, muito bom, é do prefeito Jarbinhas, o pessoal lotou lá. Guaxpé fica 15, 18 minutos de Muzambim. Mas eu, Marcelo Toledo, do fundo do coração, muito obrigado, de coração, porque foi a vez em que o nome Muzambinho saiu tão grande nesse jornal tão importante que a Folha de São Paulo. Parabéns pelo teu trabalho, virei teu fã e em nome da minha terra, muito obrigado. Eu que agradeço a ter o seu espaço, Milton, e parabéns a você pelo seu trabalho. Muito obrigado, Marcelo Toledo, repórter da Folha de São Paulo.